O Corpo de Bombeiros foi acionado para as buscas a um jovem desaparecido nas águas do Rio Doce. O caso foi registrado nas imediações da Cachoeira Escura, desnível localizado no distrito de Perpétuo Socorro, na zona rural de Belo Oriente. Faz aquela pausa, né Gisele? Você sabe dizer se já foram retomadas as buscas? Nico, o Corpo de Bombeiros retomaram as buscas nesta segunda-feira pelo Emerson Rosa, patrocínio de 24 anos, natural de Coronel Fabriciano. Ele desapareceu no Rio Doce no último sábado em Cachoeira Escura. Testemunhas contaram ao Corpo de Bombeiros que quatro jovens se banhavam no Rio Doce quando dois deles entraram em um bote e remaram até ao meio do rio, em um local inclusive que é bastante perigoso. Eles saltaram desta embarcação, um conseguiu nadar de volta, mas o outro desapareceu nas águas. Nico, a gente tem falado muito sobre isso aqui, né? Infelizmente, também é uma notícia bastante corriqueira. Inclusive, a gente fala sobre essa situação porque está fazendo muito calor na nossa região e as pessoas acabam procurando estes locais e às vezes sem conhecimento ali, porque rio é bastante traçoeiro, né, Nico? Acabam procurando estes locais para se refrescarem sem, contudo, observar ou analisar o perigo disso. Volto com você. Verdade, Gisela. Inclusive, nossa região tem muitas cachoeiras, né? Tem que tomar muito cuidado. Rios, riachos, lagoas. Tomar cuidado com isso, né? É.